Fala, pessoal, beleza? Aqui quem fala pra nós, estamos aqui para continuar o nosso modo carreira manager. Pessoal, vamos fazer a nossa primeira partida aqui contra o Bolonha, partida pela Liga, time B na sequência, né? No segundo jogo vai ter a Copa da Itália, vai começar a Copa Nacional, então vou poupar o time A para essa partida. Lembrando também que estou fazendo o modo carreira brasileirão no Havaí, link está aqui na descrição, não esqueçam de dar uma conferida aí. E assim como no vídeo anterior, comentem nesse vídeo aqui se vocês querem que essa série siga do jeito que está em vídeo ou vocês preferem em live para a gente dar uma acelerada para ver se a gente consegue jogar as Copas de 2026 e 2030. Vamos lá então, primeiro jogo, vamos jogar em casa. A Roma conquistou um resultado sensacional fora de casa na última rodada, Caio. Conseguiu uma vitória importante, enfrentando a Sampdoria. Foi 1x0, mas podia ter sido muito mais, Thiagão. O time está bem e pode pensar em outra vitória hoje. E Turbi, está girando o Ponce, soltou do lado, Conte, se quiser tem o Ponce de novo, o toque é para ele, o chute fraco, o Mbappé no rebote. Que chute horroroso, cara. Bola muito bem ajeitada ali para o Ponce, bateu fraco, fraco, o Mbappé chutou ali, mas já sem ângulo, tudo descoordenado, né? O balaça, vai pintar o cruzamento! Uma jogada totalmente achada, olha os caras bugando na comemoração. Cruzamento lá da zaga, né? A bola lançada passou em cima do goleiro. Ele aceitou. Esse goleiro, por sinal, está sendo bastante badalado aí, né? Assediado pelos clubes. E agora deu uma falhada dessa aí, mano. Fica ligeiro, rapaz, senão pode ser vendido. Vamos lá, tem bola para a área. Tirou bem. Ponce. Tem o Mbappé. Tocou no Mensah. Espera alguém aparecer. Boa bola no Conte. Vamos, passa, velho. Linda. Estruti, vamos para fazer, estruti. E bateu o jogo. E está na rede. Gol. E é o gol de empate. Gol do capitão do time, Caioba. E mais do que isso, né? Um prêmio para o capitão que tem liderança sobre os companheiros. É sabe posicionar o time dentro de campo. Merecido. Vitor Andrade. Tem o Mbappé. Toca para ele. Vamos, Mbappé. Na velocidade, velho. Tentou forçar. Levou vantagem ainda. Puxa para a perna direita. O cruzamento. Quem fecha? Chefe, Pinaldi. Strutman. Por enquanto vai sendo o dono do jogo. Fez o gol. Cabeceou a bola. Bateu no braço. Pênalti. Vamos lá, Mbappé. Ele mesmo que vai partir. Mbappé, pé direito. Tu perdeu. Toma aqui, boa. Conde. Tocou no Price. Boa, Iturbi. Come Iturbi. Fez a fita. Tocou no Price. Vai fazer garoto. E o gol. Eles agora estão na frente do Flacar. Tá lá, Price. Acabou de subir da base. Exatamente por esse motivo está com a camisa 10. Já expliquei em outros vídeos. E que estrela do maluco, velho. Praticamente o primeiro toque na bola. Primeira participação. Olha. Categoria, tranquilidade para tirar do goleiro. Nem acho que é canhoto. Deve ser destro. Nem sei direito ainda. 48 de overall ele tem. Vamos. Cruzamento. Goleirão. Caguetou nos dois gols. Simplesmente nos dois gols ele caguetou. Não mandei ele sair. E ele entregou o resultado. Segura, toca no meio. Vamos ver o salinho do toque. Cal. Menino que também chegou da base. Olha esse chute, velho. Que que é isso? Que que o cara tentou? A bola estava na canhota, mano. É só chutar, velho. Quer bater de direita. Tudo desengonçado. Empate mais um daqueles, né? Da série. Empates amargos. Já teve uns 3, 4 aí na temporada na liga, né? Que a gente domina, cria mais. Porém, por algum motivo, a gente não consegue fazer os gols. E acaba tomando resultado empate, né? O Kound foi melhor em campo, goleirão. Teve uma nota até razoável ali, mas na prática ele foi o pior do time. Dois gols, falhas. Bom, vamos lá, pessoal. Segunda partida. Mata-mata. O Price que eu falei pra vocês está aqui, ó. Vou mostrar ele pra quem não tinha visto, né? Pra quem... Na verdade, não tinha mostrado, né? Vocês viram já dentro do jogo. Está aqui, ó. Fez o gol de canhota. Ele é canhoto na real mesmo. Tem aí, ó. 1,86 de altura, 5 estrelas de finta. O que é bem comum, né? Ainda mais pra cara da base. E o Kahl, que foi o cara que deu o último chute lá. Olha que engraçado. O cara é destro. Ele tentou chutar de direita também, né? Porém, o cara tem 5 estrelas de perna ruim. Aí você vê que o FIFA não tem nenhuma lógica, né? O cara tentou a qualquer custo chutar de direita aquela bola. Sendo que ele podia bater de esquerda. Podia até não fazer o gol, mas seria o certo, né? Finalizar com a perna esquerda. Até porque tem 5 estrelas, né? Poderia ser um bom chute. Mas enfim, vamos lá. Gênua, mata-mata, Copa Nazionale começando. Vamos embora. A Copa Nazionale está nas oitavas de final. E ainda tem um monte de figurante vivo na competição, Caio. Tem sim, Thiago. A competição começa a ficar boa de verdade a partir das quartas. E chegar lá é o objetivo desses dois times. Está aí. Estádio Olímpico. É mata-mata. É um jogo só. Perdeu. Já era. Olha só. A Internacional ainda vai jogar. Juventus também com o Sassuolo. Bela partida que vai rolar ali, né? Porque o Sassuolo vem forte. A Juventus também é uma seleção. Não, é quase uma seleção. É um time forte aí que não dá para descartar. Vamos lá. Boa bola, Malcom. Se quiser, já tem do lado. Tocou. É para o Isco. Vamos, Isco. Girou. Malcom passou. Está valendo tudo. Para fazer garoto. Que belo chute. Olha o gol. Agora o time está ganhando o jogo. Não foi um chute qualquer. Entrou no ângulo. Que golaço. Boa, Isco. Vamos. Tocou no Ike. Inventa a Belano. Isco. Soltou em cima. Sassu. Que bola para o bater de primeira. Pelo Charaway. Pelo Charaway. Ganhou. 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 Bateu. E está lá dentro outra vez. Gol. O treinador até desencarnou de gritar. Já foi se sentar. O time não pode tomar dois gols seguidos assim. Vamos lá. Tem cruzamento. Ela passa por toda a área. Deu toque para trás. Na hora. Foi travado. Ali era gol certo, cara. Olha só. Na hora exata. Chegou ali a zaga. Conseguiu tirar. Vamos lá. Um, dois. Boa. Isco. Já tem passando ali o Saúl. Já viu do lado de cá. É o Elo Charaway. Para fazer a fita. Conseguiu. O Elo Charaway bateu. Pegou na canela do Isco. O goleiro tirou. Boa. Por incrível que pareça, foi uma finalização do Elo Charaway, cara. Mas parecia um passe, né? Aí deu na canela e quase, quase o gol. Eu acho que alguma coisa bugou aqui. Só pela movimentação dos caras, todo mundo parado. O que é isso, mano? Que loucura. Que bruxaria é essa? Os caras estão perdendo 2x0. Está todo mundo dentro da área. Vamos lá. O fã bateu para o gol. O gol. Olha lá. Se liga. Os caras param ali, ó. Eu nunca vi isso. Como se estivesse em uma retranca total, time dos caras. Olha que coisa bizarra, velho. Isso não é normal. É algum problema no game, hein, mano. O relógio está marcando 25 de jogo. Que coisa estranha, velho. Se liga. Não. Olha isso, cara. Não. Você percebe que tem alguma coisa estranha? Quando está todo mundo dentro da área e o time dos caras já está no ataque. Quer ver? Deixa a jogada seguir. Até o Donnarumma aqui, ó. Agora vamos pegar uma tela mais aberta. Se liga, ó. Está todo mundo parado, olha lá. A saga dos caras onde está, ó. Dentro da área, cara. Uma movimentação esquisita. Não é normal isso, cara. Por mais que esteja numa retranca, o time não fica tão lá atrás. Espalhado do jeito que está. E o nosso time também, ó. Todo mundo muito acumulado. Olha o lateral direito onde está aqui, ó. Sendo que a gente, teoricamente, estava sofrendo um ataque, né? Olha o Closser, irmão. Ele virou um ponto direito aqui, ó. Olha lá. Pode ver, ó. Ele nem pensa em voltar. Nossa. O que aconteceu aqui, cara? Olha esse desenho tático do mapa ali. Olha isso, velho. Não existe meio campo. Está todo mundo dentro da área do time deles. Como assim, cara? Vamos ver se a bola saindo agora volta ao normal. Isso é algum bug. Tenho certeza absoluta. Não é normal isso aí, não, velho. Pode ver que agora está normal, ó. Agora o cara está espalhado como um time. Não está 11 caras praticamente dentro da área lá. Que isso, velho. Que bizarro. Essa eu nunca tinha visto, hein. Agora está comum, ó. Está normal. Olha o Mar. Já viu o Torra aqui. É puíque. É só ajeitar atrás para fazer fã. Perdeu. Delívio. Um pouquinho mais atrás. Clóximo. Para bater colocado, travado. Toca no meio. Para o Malco. E é gol, gol, gol. O da Roma. A gente já está nos acréscimos e eles não pararam de jogar. Está bonito de ver. Vitória maiúscula e com seriedade até o final. Hoje todo mundo merece bicho dobrado. Está aí, 3 a 0. Eliminamos o time do Genoa. Jogo tranquilo, sem grandes problemas aí. Um chute aqui até ali dos caras, mas nada muito perigoso. Tivemos bastante oportunidade. Até o fã quase fez o dele. Time bacana, cara. Jogamos bem. Malcom aí ganhando confiança. É importante. O time titular, o único cara que ainda está oscilando bastante é ele. Eu acho que a gente vai acabar vendendo o goleiro reserva. Ele falhou nos jogos. Aí nem é por isso exatamente, mas ele tem 31 anos. Então é capaz que caia bastante overall e está tendo umas propostas. Quem sabe ele saia, né? Eu fiz uma contraproposta. Vamos ver o que vai dar. Olha só. Está aí os encontros. A Internazionale perdeu, rapaz. Que fase, hein? Sassuolo perdeu para a Juventus. Falei, olha. Juventus você nunca pode descartar, cara. É um time perigoso. Milão passou. Nápoles passou. Fiorentina passou. E Lázio passou. Só a Internazionale ali que foi estranho mesmo perder. Vamos lá, pessoal. Terceiro jogo. Partida da Liga novamente. A gente vai pegar o Milan na próxima fase da Copa Nacional. Que vai ser no próximo episódio. Vamos pegar o time do Bari por enquanto. Aqui vou de time C para dar rodagem para essa galera aí. E vamos ver no que dá. Vamos embora. O que dá para falar sobre o time de fora, Caio? Tiago, ainda é um pouco cedo para falar que o título está garantido. Mas só uma tragédia tira o troféu dessa equipe. Eles estão sobrando em campo. Olha que passe na cara do Donnarumma defendeu. Vamos lá, Belhanda. Bola para a área de cabeça. Ah, que litro. Está na frente agora. Se foi gol, é claro que você quer ver de novo. Não teve medo nenhum de enfiar a cabeça na bola depois do escanteio. E marcou um belo gol. Adilívio recebe. Toca rápido, Belhanda. O time está batendo cabeça demais. Vamos, Hit. Vamos, Hit. Lindo o lance. Foi lá no cantinho. Gol. Caio, primeiro o que era mais óbvio. Que esse gol sairia ou que eu narraria ele muito bem como fiz? Os dois. Você narra muito, Tiagão. Obrigado. Mas pelo volume de jogo do time, esse gol era só uma questão de tempo mesmo. Vamos lá, Belhanda é o cara da cobrança. Vai partir, pé direito na bola, no travessão. Vamos, tentou ajeitar. Vai sobrando ainda. Adilívio bateu para o gol de novo. Travado nas duas. Mano, está bugado. Olha aí, de novo, velho. Alguma coisa aconteceu, cara. Para quem não sabe, pelo menos no PC, o FIFA atualizou exatamente no dia 9. 9 de junho. Ele atualizou. E alguma coisa mudou. Alguma coisa está estranha, cara. Porque, olha, de novo, segunda partida seguida, ontem eu estava jogando para o Clubs. Em determinado momento aconteceu uma falha assim também. Duas vezes aconteceu. Do time, às vezes, se lançar inteiro para o ataque. E aqui, no caso, está dando o contrário. O time está ficando inteiro na defesa. Aconteceu, acho que em uma partida aqui também. Acho que foi nessa mesmo. No comecinho da partida, teve um determinado momento que o time dos caras se lançou inteiro. Uma linha de impedimento com, sei lá, 5 minutos. Coisa que eu tenho certeza que não é normal no jogo. E olha, a zaga dos caras de novo. Aqui foi o lance, né? Travou a bola, beleza. E o time não sai. O time não vai junto para o ataque, olha. Deixa eu pegar a tela mais lateral, que dá para entender melhor. Olha, o time não vai, olha. Olha, aqui, olha. Retomou, eles estão indo para o ataque, olha. A zaga fica dentro da área, olha. Esperando como se fosse acontecer alguma coisa. E o nosso ataque também, olha. Isso não é absolutamente normal. Tenho certeza que tem alguma coisa errada nesse jogo, cara. E deve ter a ver com atualização, porque foi muito na sequência que aconteceu aí. Olha isso, olha esse buraco, olha. É só bater para o gol. Os caras não saem da área, como se tivesse alguma coisa lá dentro da área. Nem na retranca o time fica assim. Olha esse buraco. Mas nem na retranca, velho. Os caras não reagem desse jeito aí. Alguma coisa está esquisita. Vamos. De cabeça. De cabeça, balaça. E às vezes quando a bola sai, como agora, pode ser que volte ao normal. Olha lá, de novo vai acontecer. Olha lá, os caras não saem da área, velho. Olha isso. Agora é o meu time que vai ficar na área. Que bagulho de louco, mano. Olha lá, é só na área ainda. Olha lá. Pode ver, olha. Olha esse buraco que está a zaga dos caras por causa disso, porque o time deles está inteiro no ataque. Mano, como assim? Olha, olha o tanto que está estranho. Se liga, olha. Tem cinco caras defendendo. Uma linha de impedimento infinita. Está estranho, cara. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não é normal isso. Tenho certeza. Olha lá. É um punhado parado aqui. E um punhado no ataque. Parece pelada, velho. Quando os caras estão cansados e não voltam para defender e ficam lá no ataque. Está igualzinho. Certamente tem a ver com essa atualização. Só pode. Nunca foi assim. Eles atualizaram e alguma coisa zoou no jogo. Um buraco gigante no meio de campo. Olha isso, olha. Também é o Randa. Vem partindo. Boa bola no Pizarro. Pizarro segurou. Tocou no meio. Que bolão. Aguirre. Devolveu no Pizarro para fazer. Pizarro demorou para finalizar. Bateu de novo. Está lá, mano. Demorou um segundo a mais para finalizar. Aquela ajeitada ali. Mas insistiu. Bateu de novo. Encaixa. Esse do Barber também é muito fraco, né? Mano, o jogo está estranho. Algum problema se ativou com essa atualização. Tenho certeza. No último lance, dá para ver também isso. Aqui não vai dar para ver, talvez, porque não tem replay. Tinha que ter pausado antes de acabar. Mas no finalzinho ali, talvez até passe algum trecho aí. Enquanto eu estou falando nessa parte. No finalzinho, no último ataque do Bari, deu para ver que aconteceu de novo o problema. Nosso time foi para o ataque inteiro. Fica tipo a zaga. Os quatro zagueiros e um ou dois caras do meio ali. E o resto do time fica travado no ataque. Fica meio que congelado junto com a zaga adversária. E às vezes acontece o contrário, né? Nossa zaga fica e o ataque dos caras fica junto lá. Aconteceu no finalzinho ali. A gente estava com quatro, cinco ali para defender. E um punhado nosso dentro da área dos caras, velho. Sendo que não existe, nem tática nenhuma proporciona isso. Você pode colocar todos ao ataque. Na hora que o seu time estiver na defesa, eles vão estar no máximo no campo de ataque. Eles não vão estar dentro da área do adversário. Isso não tem como. Então você vê que alguma coisa está estranha, cara. Enfim, talvez seja corrigido de alguma forma. Se vocês estiverem sofrendo desse problema aí, deixem nos comentários também. Mas é quase certeza absoluta que é da atualização. Porque eu nunca vi acontecer isso. E foi só atualizar o jogo. Baixou 773 megas de atualização. E aí começou isso aí. Primeira vez que eu estou entrando no modo carreira depois disso. E essa loucura está acontecendo. Olha só. Esse goleiro, que é o goleiro reserva, três times estão tratando com ele. Um de 19 milhões, outro de 18 milhões e meio. E um de 16 milhões, se eu não me engano. E vamos ver o que dá. Estou tentando o Akimetov. Mas vai ser difícil. Não temos jogador para proporcionar uma troca boa, né? Tentei o goleiro, eles não aceitaram. Tentei algumas vezes já. Alguns outros jogadores também não deu certo. Mesma coisa o Rimura. Ele está sem grana, né? Então quem sabe com a vida do goleiro a gente tente esses caras. Porque do jeito que está aqui, não tem condição. A gente não tem dinheiro para tentar. Eu não vou ficar forçando muito, senão depois a gente perde o negócio. Eles vão cair fora e aí não dá para negociar mais. Olha só. Na Liga estamos aí com 14 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Desses 4 empates, acho que um só foi normal. Os outros 3 ali dá para ganhar. Partidas amargas. E a derrota também, né? Estamos aí com o melhor ataque disparado. Melhor defesa também. Vamos ver. Copa Nazionale, Chorentina e Juventus, Lazio e Ginesi, Napoli e o time do Carpe, se não me engano, ali. Milan e Roma. Varagossa perdeu a Copa da Europa. Pajax, essa coisa antiga, né? Campeão da Champions contra o campeão da Europa League. Na Champions League a gente vai pegar o time do Porto. Acho que eu já mostrei isso aqui, né? No vídeo anterior. Ainda está um pouco longe essa partida do Porto. Europa League a gente ainda não sabe. Isso aqui eu já mostrei também. E é basicamente isso. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de dar uma conferida no modo carreira brasileirão. Está aqui na descrição. E coloquem nos comentários se vocês querem a live, né? O modo carreira em live para dar uma agilizada. E comentem sobre esse problema aí da tática que está acontecendo com vocês também. Beleza? É isso aí e até mais!